No caso Vitória, acharam um corpo que pode ser de Yasmin, a 10 metros da cova da Vitória. Vamos ver. Uma ossada encontrada num canavial encharqueada. A 50 metros de onde o corpo da menina Vitória foi achado. Estava até gelada de passar por aqui. A angústia da família de Yasmin, que desapareceu na mesma cidade e até agora não foi encontrada. Me manda um anjo do céu trazer uma resposta verdadeira para mim, não mentirosa. É isso só que eu quero. Testemunhas apontam que Miguel, o homem preso pela morte e ocultação do cadáver de Vitória, pode também ter envolvimento com o outro sumiço. Não tem como você falar que não acredita que foi o Miguel. Então você está desconhecendo o Miguel, porque o Miguel sempre foi pilantra. Mas a senhora acha que ele tem algum envolvimento no desaparecimento da Yasmin? Não pode ser que isso tenha acontecido. Eu... Como que eu vou falar isso para vocês? Porque se ele fez isso aí para essa menina, lógico que sim. E o último adeus à adolescente, encontrada morta com sinais de agressão e possível violência sexual, após mais de 10 dias de buscas. O que acontece na cidade do interior de São Paulo, que tem cerca de 17 mil habitantes? O Cidade Alerta volta à Charqueada para conversar com a família de Yasmin, desaparecida desde agosto de 2023. É a primeira vez que elas vão dar entrevista desde a prisão de Miguel, o único suspeito de matar Vitória. E que elas acreditam também ter ligação com o sumiço da jovem, que acaba de completar 18 anos. A gente está aqui com a irmã da Yasmin, a Thalita, de 21 anos, que acaba de receber a notícia de que dois ossos foram encontrados aqui perto. E é uma... não dá para afirmar nada até o momento, mas é uma informação muito chocante. É... eu estava até conversando, né, com... ao longo do caminho, que... é bem complicado, né, a gente poder afirmar algo ou dar certeza de que é ou não é, até porque o inquérito da minha irmã nem estava aberto, nem teve uma busca, nem nada por ela, né, e então a gente não tem vestígio nenhum de que possa ser ou não, mas eu não tenho como descartar também, porque é uma coincidência muito grande, né, ser um local próximo de onde foi encontrado o corpo da Vitória. A gente está muito perto agora da casa, inclusive, da Vitória, que é onde a Yasmin morava. Você pode levar a gente lá dentro, por favor? Aqui morava a Yasmin, junto com a família dela, e foi daqui que ela desapareceu. Já são oito meses de desaparecimento que levanta as suspeitas da polícia depois do caso da Vitória, inclusive. E o Cidade Alerta agora também entra na história da Yasmin para tentar entender o que, de fato, aconteceu com ela. São oito meses de desaparecimento. A irmã diz que nunca teve uma busca muito aprofundada em cima desse caso. A gente vai entrar agora na casa da Yasmin. Aqui tem um quarto onde as coisas da Yasmin ainda estão guardadas. A mãe não está em condição psicológica de conceder uma entrevista agora, mas veja como é uma mãe que está com a filha desaparecida há oito meses. Ela guardou todas as roupas da Yasmin, com certeza, com a esperança dela voltar para casa. Então, aqui a gente está num quartinho que tem vários pertences da família que estão guardados aqui. Aqui era a cama que ficava lá, né? No quarto, é um pouco apertado aqui. Mas aqui era a cama onde elas ficavam. Eu lembro desse lençol, porque eu ia às vezes lá. Então, é essa cama mesmo aqui, a que ela ficava. E aqui tem mesmo umas peças de roupa, mas eu acredito que vocês não vão conseguir ver, porque está um pouco apertada. Mas tem algumas roupas de cama, algumas coisas... Que a mãe guardou, né? Que era da minha. Sua mãe sempre teve esperança dela voltar? A gente sempre teve, né? Desde quando ela desapareceu, até porque a gente recebia muita informação falsa de que... Ah, ela estava numa cidade. Ah, está em outra. Não, está no Paraná, está no Mato Grosso, está não sei aonde. E a gente nunca teve uma resposta certeira. A gente nunca sabia onde ela estava. E eu desacredito muito que se a minha irmã estivesse mesmo em outra cidade, ela não teria feito nenhum contato com a gente, entende? Então, é bem complicado, né? O pessoal acaba falando demais e, querendo ou não, acaba alimentando na gente isso, né? A gente fica nessa esperança. E hoje eu penso muito e eu conversei muito com os meus pais a respeito disso, né? Seria uma situação muito frustrante a gente acabar encontrando só o resto dela, sabe? Que se comprove que é dela e aí eu ter que olhar para aquilo e acreditar que a minha irmã, entende? Por conta disso. Por conta de ter uma esperança alimentada de que ela poderia estar em algum outro lugar. Enquanto gravávamos esta entrevista, descobrimos que a irmã de Yasmin e a ex-namorada dela, que hoje tem o nome de Gabriel, foram até a delegacia para prestar depoimento. Mas calma, a mãe de Yasmin decide participar da gravação e conta como a filha desapareceu. O dia 1º de agosto foi meu aniversário, eles fizeram, ela, Cacaone, fizeram uma festinha para mim. Aí, fiquemos tudo junto lá, tudo, comemos, bebemos, tiremos foto. Mas a Latifa não quis tirar foto. A Latifa não quis. E esse dia a Valquíria também não foi no meu aniversário. Eu falei assim, por que será que eles não quiseram vir aqui? Eles foram convidados, né? Quando foi o dia 2, de meio dia para a tarde, a menina já sumiu. E o Gabriel já pegou e já tacou que quer as 21 horas e 19 minutos, a menina tinha sumido. E eu não sabia. Eu não sabia de nada que a minha filha tinha sumido. Só ele sabia? Eu falei assim, a Yasmin está por aí. Ela saiu, mas ela já chega, ela já veio. Ela está repressando a cabeça. Ela foi na casa da boa amiga dela, né? Mas no meu pensamento, né? Que eu estava assim, conversando. Mas ela não vinha conversar comigo. Por isso que eu falo que essa infeliz tem roupa no cartório. Depois da morte de Vitória, a família de Yasmin começou a juntar outras informações, relacionando o Miguel às duas. Miguel conhecia a Yasmin. Outra pergunta. Miguel já veio falar com a senhora, perguntando, como está a Yasmin? Ela está bem. Eu chegava aqui e perguntava. Falava assim, bom dia, Dona Bela. Tudo bem? Falei tudo. Ah, a Yasmin já voltou? Eu falava assim, não, a Yasmin não deve estar por aí, né? Passeando na casa das amigas. Aí, o senhor tem uma comida para dar para mim? Eu falava, tem? Sim, claro que tem. Aí, eu pegava e falava, então, peraí, que eu vou aquentar aqui a comida. Eu falei, não tem a comida, assim, feita, está gelada já a comida, mas eu vou aquentar para ser no micro-ondas, fazia pratada de comida, pegava um copo de suco e dava para ele ir lá e comer. Ele comia e agradecia e saía, ia embora. A senhora falou para mim que eles se conheciam, né? Conheciam? Eles se conheciam, sim. Mas a senhora acha que ele tem algum envolvimento no desaparecimento da Yasmin? Pode ser que isso tenha acontecido? Eu, como que eu vou falar isso para vocês? Porque se ele fez isso aí para essa menina, lógico que sim, porque é a pessoa que, você vai ficar perguntando de uma pessoa todos os dias que você vem na casa da gente, você vai ficar perguntando, ah, fulano já chegou, fulano já está aí, fulano está aí? Não, né? Até porque tem um ponto, né, muito intrigante, que o pessoal falava muito que, ah, Yasmin está no Mato Grosso, ah, Yasmin está no Paraná, ah, Yasmin está não sei aonde. Então, eu não sei se na cabeça dele, se ele fez algo para minha irmã, poderia ser tipo, nossa, se eu fiz algo e ela realmente está viva, onde que ela está? Então, eu acho que ele, se é um achismo, realmente, né? A gente não pode afirmar nada. Mas se ele chegava a perguntar as coisas para minha mãe, talvez fosse nessa intenção da minha mãe afirmar algo, né? Tipo, não, realmente a Yasmin está lá no Paraná, na casa de tal parente, a gente conversou com ela. Então, é... São pontos, assim, muito parecidos, né? Porque eu também ouvi relatos de que ele fazia a mesma coisa com a família da Vitória, né? Neste meio tempo, a família de Yasmin também recebeu áudios de denúncias que envolvem o sumiço dela. A denunciante diz que uma outra pessoa teria vendido o celular de Vitória e faz uma conexão entre os dois casos envolvendo o nome de Miguel. Ele fez o corre de vender o celular, porque o reta é de carro. E o reta vai indo lá no Gilda. O celular da menina deu área, tipo assim, da hora que ela sumiu até, vamos por, uma hora e pouco, entendeu? Depois o celular foi desligado. O que que acontece? O Miguel desceu para casa dele. O Miguel já, tipo, não matou a menina e enterrou. O Miguel, nesse meio tempo, o Miguel pegou essa menina, pegou o celular, deu por revender o celular, enquanto o reta foi fazer o corre, o Miguel desceu para casa dele, trocou de roupa, usou a droga, o reta, você tá entendendo? E depois disso daí, ele foi enterrar essa menina. Os investigadores descartam, no primeiro momento, uma ligação entre os casos de Vitória e Yasmin. Não tem ligação, isso eu posso afirmar com certeza, não tem ligação um caso com outro. A situação é diferente, a vivência das famílias é diferente, as vivências das vítimas são diferentes. Mas a denunciante acredita que Miguel tem envolvimento com o sumiço de Yasmin. O Miguel anda por dentro dos matos, o Miguel voltou para casa dele, no outro dia o Miguel pegou uma pá, no outro dia não, no mesmo dia, ele pegou uma pá do padrasto dele, saiu, voltou e depois lavou essa pá e raspou a barba e, tipo, a mesma coisa que ele fez com nós, vim perguntar da Yasmin, ele fez no dia a dia, quando a menina estava sumida. Claro, não tem como você falar que não acredita que foi o Miguel, então você está desconhecendo o Miguel, porque o Miguel sempre foi pilantra. Também por mensagem, a testemunha reforça, nós passamos pelo Miguel descendo o decidão do recreio, passamos pela Yasmin depois do pontilhão, foi a última vez que a jovem foi vista antes de desaparecer. A gente está exatamente no ponto onde o corpo da Vitória foi encontrado, lembrando que esse daqui seria o trajeto para casa da Yasmin também, né? Sim. Confirmado. Sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, o Adriano está com a gente junto com o Jaime Nascimento. Ali tem um vazinho, inclusive, de flores, que alguém fez como uma homenagem para a Vitória, um crime que chocou muito a todos. O corpo dela foi encontrado aqui, uma pessoa fez uma homenagem e depois a polícia vem até o local em busca de uma nova pista porque encontram ossos aqui nesse mesmo trecho onde nós estamos, nesse matagal. Também encharqueada, mesmo terreno, você vê ali marca número 10 da perícia porque a Vitória estava numa cova e os policiais teriam encontrado, portanto, outros dois ossos aqui muito perto. Quando nós viemos até aqui, nós encontramos as luvas da perícia e também um pano preto e alguns caminhos aqui. As informações preliminares, olha aqui, a luva da perícia, Adriano, e também um outro pano preto. As informações preliminares é que a 50 metros de distância, e aqui tem outra luva, esses dois ossos teriam sido encontrados. Então, a gente tem aqui um terreno que ele tem alguns declives, mas teriam covas aqui, covas rasas, portanto, onde esses crimes poderiam ter acontecido. Da Vitória confirmado, não confirmado ainda o da Yasmin, mas é uma suspeita que a polícia está investigando nesse momento, né, Thalita? Vem aqui junto comigo, porque é difícil para vocês virem até esse local e para você estar aqui também. A gente sabe que não tem nada confirmado até o momento, mas tudo é uma pista para esse desaparecimento. sim, é um pouco forte vir até o local, né? Eu até comentei quando a gente estava indo no caminho na casa da minha mãe, que eu estava até gelada de passar por aqui. Nesse momento, acho que o meu coração, ele está em paz, porque a gente só quer uma resposta para o que está acontecendo e para o que aconteceu, né? Então, agora está na mão da polícia, né? Eu tive a informação aqui que esses ossos foram encontrados, eu nem sabia, né? E eu espero que seja esclarecido do que é, do que possa ser, né? E que a gente tenha uma resposta. Esses ossos foram colhidos aqui pelos policiais, pelos investigadores que já estão em cima do caso da Vitória, mas que também investigam aí o caso da Yasmin. Ninguém sabe se se trata de um osso de humano, olha, aqui tem um caminho, para você ter uma ideia, quem fez esse caminho, né? Por que está aberta essa parte do matagal? Todas essas informações do local, a polícia vai juntando para anexar tudo no inquérito e tentar desvendar esse mistério. A ossada que foi encontrada aqui, que pelo que a gente tem informação são dois ossos, não se sabe se pode ser de um ser humano ou se pode ser ou não de um animal. Os exames que vão constatar a origem desses ossos encontrados podem ficar prontos só daqui a dois meses. Mas o que intriga a população de Charqueada é, por que tão perto da cova onde Vitória foi encontrada? O velório da garota foi movimentado, não só de parentes e amigos, mas também dos moradores, que se mobilizaram por dez dias para ajudar a encontrá-la. A mãe, Nathalie, reuniu as últimas forças que tinha para se despedir da filha. Para todo mundo que veio aqui, o último adeus da sua filha, a gente viu o quanto você sofreu nesse tempo todo. A gente queria uma palavrinha. O sepultamento ocorreu em Peracicaba, onde Vitória vivia com o pai. A senhora que é a avó da Vitória, que carrega uma foto dela, que tanto sofreu, está tentando dar forças para a filha, para o pai também da Vitória. A avó não tem condições de falar nesse momento, porque é muito difícil, muito triste. Tudo isso está acontecendo. A mãe teve o apoio de muitas pessoas e só chegou aqui porque ela estava escorada. Ela não tinha forças nas pernas para acompanhar o cortejo e chegar até aqui. Doutor Fábio, é um momento muito triste. O senhor acompanhou toda madrugada, inclusive com o pai da Vitória, que a gente achou que nem teria forças para estar aqui nesse velório agora, porque ele também perdeu um filho de nove anos recentemente. Acompanhou de madrugada o senhor junto com todo mundo ali para fazer os exames da perícia. Mas ele veio. Ele veio. Ele acompanhou desde o início. Ele, no meio das buscas, estava muito envolvido. Agora é um momento que eles podem, é um ciclo que eles vão encerrar. Vão poder viver o luto da filha. E pior do que você perder, você não ter para sepultar. Esse era o maior receio da mãe. Miguel, preso pela morte de Vitória, era vizinho da mãe dela e perguntava constantemente para a família da garota se ela já havia sido encontrada. A família de Yasmin, que ainda segue desaparecida, garante que o homem também passava lá para saber da jovem. Elas não vão descansar enquanto não tiverem as respostas que precisam. Se ela estiver morta, eu quero dar um enterro para ela digno, né? Nem que seja dos ossos, seja o que for. Se ela estiver vivo, para mim, vai ser a maior felicidade ao mundo. Eu fui ela, né? Uma viatura... E uma outra... Uma outra ossada teria sido encontrada. Fala, Grace. É... Acabaram de achar aqui no local, na mesma vala onde estava o Corpo de Vitória, na última terça-feira, mais um trabalho da Guarda Civil aqui na região. Neste final de semana, a Polícia Civil foi chamada porque havia uma ossada. Aqui, a cerca de 10 metros para frente do local onde Vitória foi encontrada, bem ali naquele ponto. Porém, a Polícia Civil veio até aqui. A informação é que seria um corpo. Mas a perícia encontrou apenas fragmentos de ossos. Só então, depois desse exame, confirmar se é de humano ou animal, que aí, se for de humano, aí será feito um DNA para tentar descobrir se pode ser da menina Yasmin, que é a única desaparecida aqui na região, que desapareceu cerca de oito meses antes. E a investigação continua. A família já foi ouvida mais uma vez, testemunhas nessa situação, neste caso, que envolvem ali, que tinham contato com a Yasmin, já foram ouvidas novamente para tentar bater as informações se há possibilidade de que ela tenha sido vítima de alguém ou até mesmo do Miguel. Por isso, a atenção está focada agora aqui nessa vala. As equipes da GCM fizeram mais buscas. Aqui no local, foi encontrada também uma bota. Porém, bate uma bota que já foi analisada, uma bota de couro alta, de cano alto, que já estava petrificada. Eu, pessoalmente, vi essa bota e, segundo a perícia, é uma bota que estava aqui há muito mais tempo do que oito meses para estar nesse estado. Essa bota não foi identificada pela família da Yasmin. Essa é a última informação. E um osso, o osso pequeno, que vai ser analisado ainda. Segundo a informação, a assessoria da Polícia Civil, é preciso pelo menos um mês para descobrir se é um osso animal ou de humano para, então, o DNA ser pedido. Um DNA também que demora um pouco para trazer essa resposta. Mas, ó, esse local aqui, a referência ali do pano preto, é o local onde a Vitória foi encontrada. Cerca de 10 metros de distância daqui, essa ossada foi encontrada. E a gente vai conversar com a GCM para pegar mais detalhes sobre em que condição, em que situação a GCM retorna aqui e localiza mais fragmentos de ossos que podem ser levados para a perícia e, quem sabe, trazer a resposta para um outro caso em aberto, um mistério que envolve o sumiço de Yasmin.